Direto do estande da Arevale, aqui na Construvale 2011, você vai saber um pouco mais sobre artefatos de concreto. Gente, é super bacana, econômico e o Gilberto estava me contando aqui que o custo-benefício vale muito a pena. Fala pra gente, Gilberto. O nosso foco nos artefatos de concreto seriam os blocos estruturais de alta resistência e os pisos intertravados que atendem a calçada segura também aqui em São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba. Olha, agora ficou uma dúvida. Calçada segura, pisos intertravados, bacana, explica pra gente. Calçada segura é o projeto que a prefeitura aderiu pensando nas pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como o pessoal da terceira idade também e todos os cidadãos da cidade pra poder trafegar, ir e vir com mais segurança pela cidade. E quando eu falei pra vocês do custo-benefício, significa que você pode reutilizar esses artefatos? Vai fazer uma reforma, uma coisa do tipo, você retira e recoloca, não é isso? Sim, sem dúvida. A manutenção dele é muito mais fácil. Uma vez que ele é colocado em cima de um coxinho de areia, é muito mais fácil pra você retirar um dia se você precisar ter alguma manutenção com isso. É isso aí. Quer saber um pouco mais? Venha pra Construvale 2011, aqui na Arevale, que eles estão esperando por vocês.